bom dia galera tudo bem com vocês hoje eu vim aqui fazer umas fotos de estúdio em uma academia de dança aí eu trouxe aqui ó para montar o estúdio na academia da cliente aqui tem os tripé da tocha duas sombrinhas fundo infinito os tripé do fundo a barra e os flash aqui é uma sala legal até eu pedi um espaço grande me deram uma sala de cinco metros de comprimento por quatro de largura mas dá para montar legal aí a hora que eu montar eu mostro para vocês como é que ficou aqui galera em menos de 10 minutos montei o estúdio estou usando um tripézinho simples com uma tocha até que 200 um radinho flash faz com a sombrinha mesmo eu quero deixar o fundo bem branco dois tripé mais forte né para segurar o fundo de três metros aqueles fundos de papel aqui é outra tocha e tipo em 10 minutos você consegue montar um estúdio desse fazer quiser fazer alguma até umas produções melhores ó o facinho rapidinho já já sobe as bailarina aí a gente coloca ali de uma em uma e faz as fotos beleza se tiver alguma dúvida aí só deixar nos comentários ó estúdio pronto rapidinho em 10 minutos e dá para montar e aí você não precisa ter um estúdio fixo né quando a empresa ou alguma escola algum lugar de contrato você tendo uma armação dessa um estúdio desse você pode montar em qualquer lugar para realizar trabalhos e aqui todas as menininhas fazendo a introdução e depois cada uma vai subir lá no estúdio para fazer as fotos com as roupinhas de bailarina delas e dorme ai que linda olhou aqui para esse buraco agora faz assim ó aaa que linda mas parece de bailarina que linda vira para esse borda chuva aqui meia ponta alta pega o seu olá no ar e faz assim ó olha para mim ae você já decorou a primeira né assim vai não vai fazer agora vai ae 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 a A mão da cestinha mais perto de você. Fala tchau aqui para todo mundo para a câmera, tchau!